Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pedido de muita gente. Muitas meninas mandaram mensagem para mim, tanto no Face, WhatsApp, Instagram, pedindo a mesma coisa. Má, traz um vídeo sobre delineado e mostra como que você faz. Então, por isso que eu estou aqui para falarmos de delineado. Então, para começar, vamos falar sobre os tipos de delineadores que existem no mercado. O primeiro deles, e mais popular, é o delineador líquido. Que é um delineador onde vem com um aplicador, geralmente ele vem assim na tampinha, um aplicadorzinho. Eu recomendo, para quem está começando, usar esses delineadores que tem a pontinha mais firme. É uma ponta mais dura, tá? É mais fácil de você acertar o traço. Tem também desses delineadores que tem uma pontinha mais fina, que lembra mais um pincel. É o caso desse daqui da Louis Anse. Que até para mim, que já tem uma prática maior com delineado, eu tenho um pouco de dificuldades. Porque eu acho esse pincelzinho dele muito molengo. Tá? Então, tem que ter uma precisão maior na mão para poder acertar o delineado com esse tipo de pincel. Que é um pincel mais comprido, mais fino e também mais molinho. Lembrando mais um pincelzinho. Tem também o delineador em gel, que para mim ele não é tão prático. Principalmente para a automaquiagem, que é para quem esse vídeo está sendo destinado, né? As meninas que querem aprender a fazer delineado. Então, eu não recomendo muito o delineador em gel. Mas se é o que você tem, não tem problema. Pode usar ele também. Aí você vai se adaptando e vendo qual é o melhor para você. Mas, para quem está começando e ainda não tem nenhum produto de delineador, eu recomendo o delineador em caneta. Porque é bem mais fácil de aprender com ele. Ele tem uma pontinha parecida com a de uma caneta. E tem a pontinha bem fina. E por ser em caneta, a gente já tem aquela facilidade de pegar a caneta mesmo. A caneta de escrever. Então, é aquela mesma facilidade que é para escrever, você vai segurar também a caneta para fazer o delineado. Então, para mim, essa é a melhor opção para quem está começando. Caneta de delineador. Agora, para quem ainda também tem dificuldade, tanto com o delineador em gel, como em caneta, uma opção também é utilizar pincéis. Tem o pincel próprio para delineado, que é esse daqui, ó. Pincel de delineador. Ele tem a cerdinha fina, né? É um tufinho aqui bem fininho. E firme. Então, fica mais fácil também de fazer o delineado. Outro pincel que eu recomendo, que eu gosto bastante de utilizar para fazer o delineado, é o pincel chanfrado. Que é aquele pincel de sobrancelhas, tá? Que tem aquele corte, aquele corte mais na diagonal, que é um pincelzinho chanfrado. Ele é super fininho. Então, ele pega um espaço maior aqui na pálpebra, na hora de fazer o traçado. Por isso que eu gosto bastante dele. Então, quando eu vou usar pincel para fazer o delineado, se é um delineado colorido, um delineado com um produto que não seja, de fato, um delineador, eu gosto de usar esses dois pincéis. O pincel fininho de delineado para fazer o rabinho, né? Do delineado. E o pincel chanfrado para fazer o traço no olho, porque ele pega um espaço maior. Então, vai bem mais rápido. Então, já falamos sobre delineadores e sobre pincéis. Outro ponto importante é você ter ciência de que nós não somos seres simétricos. O que é ser simétrico? É quando o lado direito é espelhado ao lado esquerdo, ou vice-versa. É quando temos praticamente igual um lado do outro. Nós somos seres assimétricos, que não tem os dois lados iguais. Isso você pode ver só pelas suas mãos. Uma mão nunca é igual à outra. Tem algumas diferenças. As unhas são diferentes. Isso é em todo o nosso corpo, tá? Então, o lado direito nunca vai ser igual ao lado esquerdo. Algumas pessoas têm essa assimetria mais presente. Ou seja, um olho é mais caidinho do que o outro. Uma pálpebra é mais gordinha do que a outra. Acontece, tá? Não é igual. Então, uma coisa que você tem que ter ciência é que o delineado dificilmente vai ficar perfeito, igualzinho nos dois olhos. Então, é questão de você se analisar, olhar bem para o seu olho e ter ciência disso. Que não vai ficar igualzinho. Então, você tem que tentar fazer o mais próximo possível do outro olho. E sempre comece pelo olho que você tem mais dificuldade, porque vai demandar mais tempo. No outro que você tem mais facilidade, deixa por último. Porque é mais fácil de você acertar para deixar igual ao outro. Certo? Então, tendo ciência disso, podemos pôr a mão na massa. Então, para me ajudar, eu vou utilizar uma fita crepe. Pode ser uma fita crepe, microcupório, fita adesiva, tanto faz, tá? Eu só costumo tirar, assim, a aderência dela um pouco na minha pele. Porque como eu já estou maquiada, eu não quero que ela arranque minha base, né? Tudo aqui já está feito. O que a gente precisa? Alinhar a fita crepe, né? Seguindo a nossa linha d'água inferior. Então, assim, como se fosse uma continuação da linha d'água em direção à sobrancelha. Mas tem que tomar cuidado para que não fique muito em pé. Esse delineado fique muito para cima, tá? Então, seria aonde terminaria a sobrancelha. Então, a gente vai seguir aqui a nossa linha d'água em direção à sobrancelha. Tá vendo? Desse jeito. E eu vou usar a caneta delineadora para vocês verem como ela é bem mais fácil. Então, aqui eu gosto de começar sempre pelo tracinho. Eu gosto de fazer um tracinho aqui. Tá vendo? Então, agora você tem que imaginar que você vai fazer um Y deitado. Por que um Y? Porque você vai puxar a outra perninha sem ser do início daqui, do fim, onde você colocou. Você vai puxar da metade dele. E você vai tentar puxar o mais reto possível em direção à metade do seu olho. Eu estou usando um espelhinho aqui. Então, posiciona o espelho assim, abaixo, para você ter essa visão de pálpebra. Você vai conseguir ver esse espaço todo. Fica mais fácil, tá? Então, posicione ele um pouquinho mais abaixo. E você pega da metade e vai puxar. Viu? Desse jeito. Puxei reto. Aí, agora você vai o quê? Só pintar esse espaço que você deixou. Sem pintar, né? Então, aí vai pintando aqui, ó. Dando carimbadinhas mesmo, tá? Vai aos poucos. Sem pressa. Aí, agora a gente vai completar esse delineado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar daqui, super fino. Do início do olho. Desse jeito. Agora, ó. Tirar aqui a fita, pra gente ver. Ó como ficou. Quem tem dificuldade, assim como eu, de fechar o olho, pra fazer com o olho fechado, vai dar um pouco de trabalho. Aqui ficou com uma lombadinha, né? Ó, tá vendo? Aí, você opta por corrigir. Corrigir com o próprio pincel. Ou pode corrigir com corretivo também. Pegar um pincel fininho e vir com corretivo corrigindo, tá? Então, aí vai do que você achar melhor. Vamos pro outro olho? Vamos fazer a mesma coisa. Seguindo a linha d'água em direção aonde terminaria a sobrancelha. E ver se tá da mesma altura, né? Tenta ver se ele tá da mesma altura, se não tá muito levantado ou muito deitado em relação ao outro. Feito isso, vamos, voltamos com a caneta pra fazer o delineado. Vamos ver se ficou igual. Vamos. E agora, a gente vai acertar olhando um para o outro, né? Então. Delineado mais contido, mais fininho. Dá pra mudar isso? Dá pra deixar aquele delineado mais gráfico, mais... Dá? Claro que dá. Então, aí aqui o que eu vou fazer? Vou puxar ele um pouquinho mais. Tá vendo? Mesma coisa do outro lado. Puxei o rabinho, né? Um pouquinho mais. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui, deixando a pontinha... E puxar em direção à metade do outro. Viram que eu mexi um pouco? Eu engrossei um pouquinho mais esse do que esse daqui. Pra mostrar pra vocês como a gente pode corrigir. Então, a gente vai dar uma apontada nesse delineado. Pra ele ficar mais parecido com esse outro, tá? Então, agora, eu vou usar um pincelzinho chanfrado. E vou usar um corretivo, tá? Então, aqui, ó. Corretivo. Vou melecar... O pincel de corretivo. E vou usar aqui a minha mão, tá? Tirar o excesso. Agora, com muito cuidado. A gente vai meio que apontar esse delineado. Com muita calma. E cuidado. Usando o corretivo. Ó, passamos o corretivo. Agora, eu vou voltar com um pincelzinho de esfumar pequenininho. Com pó. Compacto mesmo. Só pra selar esse corretivo. E agora, é só abusar da máscara de cílios. E é isso, meus amores. Essa é a forma que eu faço o meu delineado. Aproveitei pra ser um batom aqui, vinho. Porque eu acho que é uma combinação perfeita. Delineado e batom vinho. Fica super lindo. Dá pra você ir pra qualquer lugar. E sobre o delineado. Tenha calma. Nunca deixe pra fazer seu delineado. Faltando 15 minutos pra sair de casa. Porque pode ter certeza. Vai dar merda, tá? Então, faça com calma. Tenha calma. Segura na mão de Deus. Que vai dar tudo certo. E você vai conseguir. E outra coisa. Não vai ser na primeira, na segunda, nem na terceira vez. Que você tentar fazer um delineado. Que vai dar certo. Então, vai com calma. Treina bastante. Que uma hora você acerta. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. De quando tiver vídeo novo. E me segue também no Instagram. Que vai aparecer aqui. Mas também tem um link no box de informações. Me segue lá. Que sempre tem coisa nova por lá. Então, tem várias dicas. Tem vídeo também. Eu sempre tô pelos stories também. Tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Uma ótima semana. E até sexta. Tchau.